Fala galera do Alô Torcida! Dando sequência a nossa série de vídeos falando sobre as Copas, hoje é a vez da Copa de 1938. Então se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. O terceiro mundial seguiu na Europa, dessa vez a competição foi disputada na França. A Alemanha, que recebeu as Olimpíadas de 36, pleiteava sediar a Copa do Mundo de 38. A Argentina também se candidatou, pensava que a FIFA ia seguir o revezamento entre os continentes. Mas o francês Jules Rimet queria a Copa em seu país natal, e com 19 votos, a França foi eleita a sede da Copa do Mundo de 1938. A Argentina teve três votos e a Alemanha apenas um. A Copa do Mundo de 1938 trazia duas grandes novidades. Os gramados passaram a demarcar a meia-lua à frente da grande área, com o objetivo de manter os jogadores a 9 metros e 15 da marca do pênalti. Outra inovação foi a bola. Ela teve o nome de Allen, sem o tiento externo, ou uma tira de couro que amarrava dentro do corpo da bola, o bico para enchê-la. O bico da bola passou a ser encaixado entre os gomos e a ausência do tiento permitia ao jogador cabecear a bola sem se machucar. O Brasil, depois da Copa de 34 excursionou pela Europa e fez amistosos contra clubes do velho continente. Quando voltou ao país, a seleção ficou ociosa. A Argentina, insatisfeita por não ter sido escolhida como sede, decidiu boicotar o Mundial. Todos os países sul-americanos aderiram ao boicote e o Brasil não precisou disputar as eliminatórias. Sendo assim, de 1935 a 1937, a seleção fez apenas três partidas. Apesar do tempo inativo, o Brasil fez um bom papel na Copa do Mundo de 1938. Foi eliminado na semifinal, justamente para a futura campeã e na disputa da terceira colocação, os brasileiros venceram a Suécia por 4 a 2. Outro fator positivo para os brasileiros, que pela primeira vez o artilheiro da Copa foi do Brasil, com o craque Leônidas da Silva com oito gols. A Itália conquistou o título novamente, os italianos chegaram ao título vencendo a Hungria na partida final por 4 a 2. Uma curiosidade, é que Benito Mussolini, ditador italiano, havia mandado um telegrama bem direto à seleção nacional com a seguinte mensagem, vencer ou morrer. Nas quartas de final, a pressionada Itália encontrou a França pelo caminho. Os anfitriões usavam camisas azuis, obrigando os italianos a abandonar sua cor tradicional. Os italianos aproveitaram a oportunidade para fazer uma média com Mussolini e entraram em campo trajados com um uniforme preto, a cor do fascismo. Um fato memorável dessa Copa foi o único W.O. da história das Copas. Isso devido à iminência da Segunda Guerra Mundial, a Europa vivia um clima de tensão política. A Áustria, que havia se classificado para a Copa do Mundo, foi anexada à Alemanha às vésperas da estreia e, por isso, a Suécia se classificou automaticamente às quartas de final. Curtiu o vídeo? Então deixa seu like e compartilha com a galera. Tchau、 tchau. Tchau, tchau. Tchau.